Te falei, não confundo as coisas Melhor nem se apegar Posso muita mais aqui quando acordar Te avisei, não sou oxigênio Mas essa vida tem um azar Me cheira e ainda me beija Com essa boca gostosa Tá aí o motivo Do meu avalo emocional Fico ou não fico, vou, vou Aponta lá pro céu e solta a voz Chegou pousando na minha revoada Chegou pousando na minha revoada Chegou pousando na minha revoada Frenou minha boca, quero acelerar Chegou pousando na minha revoada E conseguiu tirar meu De onde ninguém tirava Quando eu te conheci pensei Vou dar um golpe, eu que levei Tentei roubar o coração de uma ladra Dona da lei Eu não queria te amar, te amei Eu não queria me jogar, eu me joguei Eu não queria dar, eu me joguei O meu apago emocional Fico ou não fico, vou ou não É não, seu amor Toda cheia e bocada Bojando na minha revoada Frenou minha boca, quero acelerar Ela é porrada Abaixinha e bocada Chegou pousando na minha revoada Frenou minha boca, quero acelerar Ela é porrada Chegou pousando na minha revoada Frenou minha boca, quero acelerar Ela é porrada Abaixinha e bocada Conseguiu Tirar mel De onde ninguém tirava E quem gostou? Joga a mão e faz barulho!